Gente, muito boa tarde, começando a mais um novo vídeo de 007 Good Night, apresentado por mim, Dr. Angel. Deixe o like e a descrição para mais detonado. Aqui é a Freegate, a Tri-Gate, a Tri-Gate. Agenda secreta, vamos lá, resgatar os reféns, desarmar a bomba da ponça de comando e desarmar a bomba da sala de motor. O último objetivo é colocar o rastreador no helicóptero, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL É Que explosão foi essa, mano? Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.